O partido que a gente adota para o desenvolvimento do projeto é o de dentro para fora, focando no usuário, na pessoa que vai vivenciar, que vai viver, que vai usar o apartamento. E no terreno do árvore a gente teve a possibilidade de explorar essas qualidades ao máximo. Uma das características que tornam esse terreno excepcional é a garantia de insolação e de vista permanente, pois o entorno já está todo consolidado e consolidado com prédios de pequeno e médio porte. A característica principal do prédio internamente são os grandes espaços amplos que permitem uma adequação à necessidade de cada cliente. E externamente o jogo das varandas que vai permitir a utilização de vegetação de grande e médio porte. E dos amplos espaços abertos com áreas e vidraçadas, de vidros de alta eficiência, garantindo o máximo de luminosidade natural para o empreendimento. A parceria com o escritório Burlimarques foi muito proveitosa, porque por origem a gente buscou não ter muros, não ter gradias, deixar o prédio o mais solto possível, mas trabalhar com painéis, com planos, e no caso específico tem um painel com desenhos geométricos e autoria deles, que fez esse papel de vedação, de segurança, com uma qualidade estética muito interessante. É um projeto contemporâneo, a gente tentou buscar algumas tendências atuais, como trazer o bem-estar e o contato com a natureza. Nosso DNA é carregado de brasilidade, onde empregamos formas orgânicas e vegetação tropical, trazendo um clima de sofisticação leve para o empreendimento. Nosso trabalho é baseado no conceito de paisagem ou arte, onde cada projeto é feito de forma única para cada lugar. Nossa ideia é transformar a paisagem, valorizando o Cabral através da integração entre arquitetura e paisagismo. Curitiba é um lugar com estações bem marcadas, a paisagem muda ao longo do ano, e o paisagismo foi pensado para acompanhar essa mudança. O projeto de interiores no Argo foi pensado para ser um projeto atemporal, autêntico e com personalidade, que poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas está aqui, em Curitiba, no Cabral. O desafio aqui foi surpreender os moradores com um projeto de interiores elegante, mas ao mesmo tempo acolhedor. Para chegarmos nesse conceito, foram utilizados materiais naturais, como a pedra, a madeira, tecidos também naturais, iluminação difusa e espaços amplos, porém harmônicos. Onde buscamos trazer o mesmo conforto de suas casas para os espaços compartilhados. No mercado competitivo, em que você tem várias opções, o diferencial passou a ser o gestual, a marca de cada projeto. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.